Tava aqui trabalhando e minha mãe me ligou e eu disse fala manhinha A geladeira pifou Já logo entrei no Google e fui pesquisar Uma loja de conserto pra ir lá poder arrumar Ela mora em Ourinhos e eu aqui em Osasco Pesquisei na internet e logo achei alguns contatos Bem de início tinha os três com relevância E me chamou a atenção o André consertou Lani Falei ei tudo bem vocês podem alguém tá mandando Lá na casa da minha mãe que a geladeira tá pifando O Frizi tá com problema não tá congelando Fiquei esperando responder um ágio e ele tava gravando Falou pra ficar tranquilo que ele ia lá olhar Pode deixar o seu Dinho, vou passar lá O cara sabia o meu nome, fiquei surpreso demais E eu sei quem é o Cego meu pai, eu sou seu fã viu Falou que era meu fã e que me conhecia Que meus vídeos na internet direto ele assistia E já tava indo lá na mãe pra geladeira consertar Mas pode deixar que eu vou fazer o meu melhor Eu sigo tu rapaz, pela foto aqui eu já vi que é o C Sou seu fã viu Sou seu seu fã viu Não deu nem 20 minutos o André já tava lá em casa Desmontou congelador e viu uma peça quebrada Já correu lá na loja do centro pra procurar E me chamou no vídeo pro preço poder mostrar 160 reais, a peça custou Perguntei a mão de obra, na sequência o André falou Que não ia cobrar nada, falei mano que isso E pra mim é uma honra tá fazendo isso aí pra sua mãe lá, fica tranquilo A geladeira ficou nova, minha mãe toda feliz O André fez um vídeo de alegria, ela até ri Obrigado de coração, que Deus te abençoe irmão Pela sua humildade vai aí minha gratidão Assistência eletrodomésticos, consertolante Rorinhos e região, precisão de confiança A geladeira quebrou a lavadora, meu amigo Liga pro André consertolante, que o conserto é garantido Assistência eletrodomésticos, consertolante Rorinhos e região, precisão de confiança A geladeira quebrou a lavadora, meu amigo Liga pro André consertolante, que o conserto é garantido Fala galera, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Pois é meu povo, essa história aí ela é completamente real, viu? Ela é verídica. Eu tava precisando aí, minha mãe, faz uns tempos já que a geladeira dela tá com problema. Pesquisei no Google aí e achei o Concertoland, lá o contato Concertoland. Mandei um WhatsApp pra eles e no dia seguinte, né? Porque já era tarde, tinha fechado já. Quando foi no dia seguinte me respondeu e o cara pegou e falou exatamente aí. Pô, eu te conheço, é Odinho, né? E tal. Eu fiquei feliz pra caramba, fiquei muito contente porque ela é na cidade da minha mãe lá, né? Eu achei que ele me conhecia quando eu morava lá e tal, né? De infância, alguma coisa assim. Mas ele falou que me conhece na internet, fiquei feliz. Aí ele pediu o endereço, passei o endereço lá. Não deu 20 minutos, o cara foi lá, abriu o congelador lá, desmontou. Mostrou a peça pra mim, ele filmou, fez foto, fez vídeo. Mostrou, Odin, essa peça aqui tá travada, é melhor trocar. Pegou, já foi lá pro centro da cidade, mostrou a loja que ele tava, filmou o valor da peça lá pra mim fazer o pagamento via Pix direto pra loja lá, né? Aí quando eu falei da mão de obra, realmente ele falou, não, cara, não vou cobrar nada não. É de mau carinho mesmo, admiração. Insisti pra ele cobrar pelo menos combustível, né? Que ele se locomoveu até lá na casa da minha mãe e tal, fez uma correria. Ele insistiu que não e tal. E ele não sabe que eu fiz esse rap pra ele, ele não sabe que eu fiz essa rima não. Eu não sei como vai ser a reação dele e tal, né? Se, na hora que ele vê aí. Mas ele não sabe, ele não sabe de jeito nenhum. Aí como eu vi os áudios, ficou tudo natural. Eu falei, vou montar uma rima aí pra ele. E vou dar uma divulgada no trabalho dele também. Pra galera de Ourinhos e região aí, que estiver precisando de conserto de máquina, de lavar, geladeira, eletrodoméstico em geral aí. Ele é um cara top, cara. O cara é da hora mesmo, atencioso e um profissional do caramba, tá bom? Recomendo aí, assina embaixo o André Concertolândia. Tamo junto. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado pela sua humildade, tá? Deus te abençoe mesmo. Espero que você tenha gostado da rima aí. Tamo junto. Um abraço do Dilmora. Alô, Ourinhos! Obrigado.